O grosso de atletas estrangeiros, e não só, que vão disputar a segunda edição do Open Kikush, já se encontra na cidade capital angolana, tanto para quem já esteve em Angola, bem como para quem vem pela primeira vez. A expectativa é enorme. Vou participar no Open Kikush, vou dar o meu melhor e vou fazer o possível de chegar à final. Angola é bom, e eu acho que para o torneio, eu quero fazer o meu melhor, porque eu fui convidado com a federação, a Tennis Féderação, então eu espero que eu vou fazer o meu melhor. É minha primeira vez que viremos para Angola, e espero que vamos procurar um melhor esporte no torneio, acho que na final, os dois de nós aqui. Eu sou de Etiopia, e é minha primeira vez que viremos esse torneio, e eu realmente espero ganhar o torneio, e também vou ter muita experiência de isso. Obrigado. Sim, eu sou de G60 Kigari, e fizemos muito bem em Dabos. Singles não foi bem, eu perdi a primeira round, mas agora aqui, eu sinto que estou prontos para performar e fazer melhor do que antes. Eu estou aqui para o Open Angola, e eu só espero que eu tomei o meu melhor, e eu gostaria de jogar, e eu gostaria de jogar, e eu gostaria de jogar, e eu acho que há mais jogadores aqui que são muito bons, então eu estou esperando um torneio muito emocionante. Eu sou de Burundi, e eu sou um dos jogadores que foram convidados aqui para jogar esse evento. O time foi muito bom, e eu sou um dos jogadores que estão esperando competir, e nós pensamos que vamos fazer bem, e estamos esperando a jogar o torneio, e espero que isso vá bem. Por seu turno, o prodígio angolano Daniel Domingos, depois de conquistar o torneio J30 em Luanda, e ter uma participação exitosa no torneio J60 em Portugal, fala da prontidão para esta competição. Estou aqui para jogar o torneio do Open Kikush. Eu agora estive a fazer três turnêus aí em Portugal, estive a me preparar para o torneio do Open Kikush, e vou dar o meu melhor para conseguir chegar novamente à final. Segunda edição do Open Kikush de Carisma Internacional, arranca esta segunda-feira, na Academia de Tênis Kikush Vila Esclave, com a participação de atletas de oito países africanos, nomeadamente Angola, Burundi, Etiópia, Gana, Nigéria, Quênia, República Democrática do Congo e Ruanda. Dois europeus, Portugal e França, e dois sul-americanos, Brasil e Paraguai. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.